Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligrimão para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com o nosso projeto Sacerdote, ok? E eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês. Bom, primeiro de tudo eu peguei o F120, né? Isso é de extrema importância porque a gente conseguiu abrir todos os nossos pacotes de cash, ok? E agora eu vou fazer uma coisa aqui que é interessante, que eu acabei não fazendo ontem e eu vou estar fazendo agora, tá? Um não pular na aldeia tíria, que eu acabei, tipo assim, foi passando, passando e acabou que eu não fiz, tá? Uma delas é pegar a fada, né? Assobiar, assobiante, pronto, peguei. Outra delas que a gente já sempre pegou a level 120, vamos aqui no NPC, liberar nível, pronto, agora a gente pode ocupar até o 150. E aqui o outro não menos importante é comprar o fundo de 10k, que a gente acabou não comprando, ficou esquecendo, né? Cabecinha de vento, cadê? Aqui, a gente vai abrir aqui, pronto, isso. Dá 40k de cash, não é like essas coisas, mas já é alguma coisa, tá? Agora sim, uma outra coisa importante, acabamos até ganhando uma asinha aqui, vamos usar ela aqui, a nossa é mais fraquinha, pronto. Uma coisa interessante, antes tinha um cara vendendo esse pacote aqui, pacote da arma do Imperador Sagrada, tá? E eu fiquei muito tentado e eu comprei, tá? Até porque a gente teria que pegar a arma dobrada, fazer parará, parará timão, então a gente vai abrir aqui agora. Ó, pegamos aqui o cajado do Imperador Sagrado, porém a gente não pode usar ele agora só no nível 150, mas isso não é o importante. O importante é que a gente economizou aí 50k de cash, além de tentar pegar a arma dobrada, fazer isso tudo. Então, o jogo é questão de oportunidades, entendeu? Se a oportunidade passa na sua frente, agarra. Ah, Gabriel, mas o cara tá pedindo não sei quantos de pag, dinheiro se faz, tem evento que dá dinheiro. Então, não fica acumulando dinheiro como se o dinheiro fosse uma coisa maravilhosa na sua vida, entendeu? Então, você, dinheiro tá aí pra ser gasto. Então, olha só, fazendo isso, vou clicar aqui em Relíquia, pra gente poder fazer a nossa manopla do infinito. Porém, a gente precisa comprar essas três peças de ouro e cada peça de ouro dessa custa 10k de cash cada, sacou? Então, no momento, não é tão vantajoso assim a gente fazer ela. Vou esperar passar a semana. O problema é que a gente ainda tá na sexta-feira. Então, na terça-feira a gente transforma ela. Nesse momento, ela não é de total utilidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar ela no baú pra quando sair o próximo evento, no caso, a próxima manutenção, a gente encanta ela e transforma ela em manopla. Ok? Feito isso, vamos voltar aqui. E o que que eu tenho? Comprei mais algumas cossitas. Opa! Ted Memedef, eu quero, lógico que eu quero. Compre. Aproveitar essas oportunidades. Isso aqui é uma pedra boa pra caramba. Tem que comprar. Por que não comprar? L1, 20D só? Isso não é nada pra nós. Vou falar nisso antes dele vir lá. Tem que vir aqui. Cadê? E liberar o sistema. Sim, eu gostaria. Pronto. Liberei. Agora vamos lá no... Ver se ele já chegou aqui. Tá, e o que que a gente vai fazer aqui de importante? A gente vai dar uma upada na nossa relíquia. Aproveitar que a gente tá com a quantidade maneira de... De magoei. E conseguimos comprar... Os trenzinhos lá. Então, vamos arrumar aqui. Deixa eu ver se dá pra... Minimizar aqui. Eita! Mexi demais. Aqui, pronto. Vamos botar o encantar pra cá. E o relíquia pra lá. Ok? E esperar o carinha chegar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. É ele mesmo. Não começa ele aqui. Ah, já deu troca já. Uhum. Ó, que bonitona. Isso aí, pequeno gafanhoto. Já temos uma pedrinha. O jogo é tudo baseado naquilo que você vai comprando ao decorrer do processo. Isso aqui é a água. Pronto. Essa água aqui, ela dá o quê de bom? Dá inteligência. É. Isso aqui é excelente pra gente. Médico e defesa. Vamos ver aqui pra não. Fica aí. Com isso, a gente fica como? Não tá muito porque a gente tirou, desequipou a relíquia. Mas vamos voltar lá. Forjar. Agora, a partir daqui é mais 12. E não usa mais arrependimento. Então, vamos lá. Pra botar mais 12. Então, como eu tenho bastante magoia, eu vou seguir a risca do mais 9. O mais 9 é mais seguro de colocar. E o restante a gente coloca. Deixa eu botar isso aqui mais pra cá. Aqui. Esse aqui é aqui. E esse aqui é aqui. Pronto. Aqui a gente tem uma visão geral do item. Quanto? 6. 7. 8. Falhou. Falhou. Eita. Mais 9. Pronto. Aqui. Joga pra lá. E no magoei. Mais 11. Mais 10. Mais 11. Mais 12. Isso. Joga pra cá. Pronto. Pronto. Aí, mais 12 de novo. Ah, isso é um trampo da molesta, meu irmão. Porra. Tem que upar essa bagaça. Isso é chato demais. Mais 9. O processo é chatinho, mas tem que ser feito, né? Pronto. Pronto. Joga pra lá. Foi. Joga pra cá. Porque a gente tem uma quantidade considerável de CD, então a gente tem que aproveitar isso aí pra fazer logo a Celestial 10. Vai demorar um bocadão, mas fazer o que, né? Fazer melhor. Isso aqui é uma parada que vai demorar, que fazer gravando não acrescenta nada na vida de vocês. Então, deixa eu só fechar isso aqui. E usar essas sabedorias aqui. E usar essas sabedorias aqui. Isso. Miliodas. Deve ter pegado todos os miliodas, por isso que criou assim. Vamos ver se a gente passa do sábio, né? Eu acho que passa sim. 200 é uma quantidade considerável de 200k, né? A gente passa de pelo menos sábio. Lembrando que a gente tem que começar a chegar nas laranjas, que é o caô. Nós temos quase 100k só pra demoníaco. Não acho que 100k vai ser o suficiente, mas se for, é lucro. Então, uma bolinha, duas bolinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quase que dá. Quase que dá. Outra coisa que a gente tá, que eu tô enrolando pra fazer é a alma. Cadê? Aqui, alma. Opa. Qual o teu problema? Não quer ir pra lá, não? Vai vir pra cá. Aí, foi. Vamos dar um padrão na nossa alma. Que tá devendo, tá devendo. Deixa eu só puxar isso aqui pra tecla de atalho. Pra cá, meu filho. Cadê? Aqui. Ai, ai. Pronto. Aqui, alma. Abrir o restante. Vamos. Pegar isso aqui também. Essa alma aqui é foda. Ela não deixa arrastar nada pra cá. Isso aqui pra cá também. Isso. Dá um ordenar agora. E vamos lá, então, né? Vamos lá. Deixa essa aqui, dez. 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 Isso. Deixa a do meio, dez. Isso. Agora, a gente vai deixar a laranja, a primeira, toda full. Preciso de... Lasca de gel. Então, abre esses pacotinhos aqui. Foi. Agora, vamos ter que abrir mais uns pacotes. Um. Dois. Três. Imagino que com três seja o suficiente. Vamos lá. Cristal purificado. Preciso de cristal purificado. Mas antes disso, vamos pegar a recompensa aqui. Alma, cinquenta. Cem. Duzentos. E trezentos. Vou ver até que pegamos uma quantidade de maneira de cristal purificado. E vamos voltar aqui. Pronto. Abre mais lasca da alma. Tá com bastante lag. Pronto. Foi mais uma. Faltam duas agora. Vamos pegar uns quinhentos de alma. Pronto. De purificado de novo. Tem quinhentos aqui. Dá para pegar a recompensa de quinhentos. Alma, quinhentos. Duzentos de purificado. Pronto. Deixa uma alma. Essa aqui full. Como eu sou saci. Essa aqui vem a calhar. Então vamos dar upada nela também. Agora preciso de purificado. Eu tenho que comprar de alguém. Se alguém aqui vende. Vamos ver o que você vende. Ó. Aqui é útil. Vamos comprar isso aqui. Já que estão vendendo. Precisa disso mesmo. E essência também a gente precisa. Pronto. A gente vai comprar alguma coisa ou não? As vezes dá promessa. Divina. Divina. Não. Tem que tentar comprar na moral. Compro. Cadê? Aqui. Tem. Isso a gente acha alguém vendendo. Enquanto isso vamos usar essa aí. Essas asas que compramos aqui. Eu acho que vai dar. Talvez. Talvez pegar a senhora do demônio. Olha. Boa. Estamos quase lá. Falando assim parece até fácil. Abismo do demônio 3. Tá bom. Tá ruim não. Se sobrar. Vai ser difícil. Feito isso. Feito isso. Pelo menos. Pelo jeito. Tá difícil de alguém vir vender. Então. Vamos lá na. Mais carpa do campeão. Nossa. Tem que fazer o negócio primeiro. Guild. Feito isso aqui. Bem estar. Ativar. 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 Fiz uma guild aqui. É só chamada projeto. Só vai ter os projetos mesmo aqui dentro. Então não vai ser nada. É só mesmo pra ter a guild mesmo. Vamos ficar avulso. Até mesmo pra ter essa opção aqui de vir na. Mais carpa do campeão. E comprar algumas coisas que tem de útil. De útil lá agora. Isso. Tesouro. Tem 13 mil. Comprar. Esses 10 mil que sobra aqui. Vou comprar um pacote milenar. Pronto. Que é o que a gente vai precisar futuramente. Então cadê? Aqui. Já vou abrir ele. Deixar. Bonitinho. Tá aqui. Pra gente começar. Já já. Já já não. Mais pra frente. A deixar esse aqui mais. Mais forte. Pra gente. Deixar na 10. E fundir com a Pandora. E fazer o boladão lá. Que é o último. Feito isso. Vamos voltar aqui na. Preciso de itens de lá. Lascas de alma. Me tem alguém em mente. Pera aí. Compro. Lascas de par. Alma. Meu irmão. Meu irmão. Cê é louco. Ficar aqui no L2 que é melhor. Olha. Tá começando a ficar bonitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui. Pra dar uma adiantada. Mas acho que não tem não. Aqui não. Alpar mais um pouco. Alma Draconiana. Desmarca. Ok. Gastar mais um pouquinho. É o que temos. E aqui eu vou ficar assim combinado com vocês. Gravar o pano relíquia. É um saco. Um saco. Porque não tem assunto. Entendeu? Eu não vou estar passando informação nenhuma. Além de que vocês já sabem. Até porque eu já acho que eu já upei relíquia. Tantas e tantas vezes no canal. Que se vocês não estão de saco cheio. Eu estou. Entendeu? Então. Se vocês quiserem ver como que é o up de alma. É só olhar aí no. Na vida de biru biru. Por aí ali assim. Que mostra pra vocês. O pano. Fazendo relíquia. E fazendo relíquia superior. Então. Só dá um bisul lá. Que vocês vão ver tudo que vocês precisam saber. E sabendo disso. A gente vai. Eu vou estar. O pano é lá off. Entendeu? E depois eu mostro o resultado pra vocês. De como ficou. E como está o final. Tá bom? Hoje eu peguei 120. Mas acabou a minha chance de paisagem. Então amanhã a gente. Começa a correr. Amanhã eu imagino que a gente consiga pegar. Leve 130. Fazendo as paisagens. Entendeu? Aí depois de amanhã. A gente já consegue pegar os 150. E dessa forma. Aí fica tudo mais fácil. A gente começa a fazer a arma. Fazer o set. Entendeu? Até porque a gente também tem que esperar. Pra semana que vem. Pra começar a fazer. Algumas outras coisas. Ok? Bom. Feito isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pra mostrar pra vocês. Mas acho que não tem não. É só isso mesmo. Aqui é o pacote de cash. Os magues. Bom gente. A gente fica por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Lembrando que assim que a gente chegar. A 300 a 600 inscritos. Tem sorteio pra vocês. De uma quantia super legal. Então. Conto com vocês. Pra vocês se inscreverem no canal. Lembrando que. Os vídeos saem toda segunda, quarta e sexta. A não ser que haja algum imprevisto. E saia um pouco antes. Ou um pouco depois. Então. Fiquem atentos ao canal. E muito valeu. Valeu. Partiu. Fui. 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 Fui.